Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O vídeo de hoje é também um comentário para a FM Cultura de Teresina, no espaço que eu mantenho na rádio todos os dias, pela manhã e à tarde, nos programas jornalísticos. O ponto de vista. Mas hoje eu queria falar sobre um assunto que eu não toquei ainda aqui. No Piauí existem muitas riquezas, isso eu já falei. Mas tem uma riqueza em particular que todos desconhecem, Brasil afora, que é a riqueza do turismo. Talvez muito por conta da infraestrutura precária do nosso estado na recepção aos nossos turistas. Beleza não falta. Piauí tem belezas de norte a sul, de leste a oeste. Se você for, por exemplo, para a região sul, para o extremo sul, sudeste ali, você tem o Parque Nacional da Serra da Capivara. Você não vai encontrar capivara na Serra da Capivara. Você vai encontrar inscrições rupestres que, segundo estudos da professora doutora Niede Guidon, datam de mais de 50 mil anos atrás e representam a presença do homem americano em solo. A primeira presença do homem americano aqui no solo brasileiro, aqui na região do estado do Piauí. Aí a gente vai direto para o extremo norte do Piauí. E ali a gente se depara com as praias belíssimas de Luiz Correia, de Parnaíba, de Cajueiro da Praia, praias inclusive preservadas, exatamente porque não existe um porto marítimo. Porque se existisse, aí nós teríamos navios, teríamos trânsito de navios em grande escala, consequentemente derramamento de óleo e poluição das nossas praias. Portanto, são praias belíssimas, para que melhor para o turismo do que isso? Isso me foi dito em 1998, numa entrevista para o Jornal de Teresina, pelo professor Valdemar Rodrigues, que é da Universidade Federal, ambientalista, de grande respaldo, tanto no Piauí quanto no Brasil. Mas tem um outro fato, que eu gostaria de chamar a atenção especificamente, nesse comentário agora, que diz respeito, prezado espectador e prezado ouvinte da FM Cultura de Teresina, a um episódio acontecido no ano de 1571. Veja bem, 1571 era o começo da colonização brasileira, não é? Náufragos Traficantes e Degredados é um livro que nós temos aqui na nossa estante, escrito pelo Peninha, jornalista do Rio Grande do Sul. Eu, inclusive, acompanho o canal dele. E ele tem esse livro, o livro Náufragos Traficantes e Degredados. Como o nosso canal também é para falar do Piauí, principalmente para falar do Nordeste, para falar da realidade brasileira, eu queria falar sobre o caso do Nicolau de Rezende. O caso do Nicolau de Rezende foi trazido à luz pela primeira vez pelo professor Alcide Filho. Foi meu professor de Biologia no Ensino Médio, antigo científico, lá no Andrés, onde eu estudei nos anos 80. E se tornou um grande amigo pessoal, além de fotógrafo, de jornalista, fez grandes e belíssimos ensaios fotográficos, inclusive sobre esse tema. Ele foi ao litoral e fotografou o Delta do Panaíba. Por quê? Porque, de acordo com a história levantada pelo professor Alcide Filho, o Nicolau de Rezende esteve aqui em 1571. Ele entrou ali, por um dos braços do Delta do Panaíba, atingindo aquela região do Rio Igarassu. Ali ele naufragou. Um rio grandioso, naquela época, caudaloso. Hoje, depois de tantas agressões ambientais, é evidente que não. Mas, na época, grandes navios podiam adentrar aquela região. Eu sei que ele naufragou ali. E ele naufragou e passou a viver com os índios. Os tremembés, que eram e são chamados historicamente de peixes ou homens peixes, peixes racionais. Ele passou a viver com os índios. Mas, dentro do seu navio, havia um verdadeiro tesouro, que eram moedas de ouro, moedas de prata, joias inúmeras. E tudo isso está no leito desse rio. Você tem aí a história do Titanic. As pessoas empreenderam grandes viagens para descobrir os tesouros existentes lá no navio afundado entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Houve muitas expedições que resultaram em filmes, em documentários. O filme de maior bilheteria, a segunda maior bilheteria hoje, me parece que já foi vencido, mas passou mais de dez anos sendo a maior bilheteria do mundo, foi o filme Titanic. E aqui no Piauí nós temos esse acontecimento histórico. Um navio com dobrões de ouro puro no fundo do delta do Parnaíba. Já conversei com várias pessoas, entrevistei inclusive mergulhadores profissionais, e eles até manifestam interesse em fazer pesquisas. Hoje, com as tecnologias existentes, é muito tranquilo. Você fazer pesquisas e levantar informações confiáveis, mesmo sendo no fundo de um rio como aqueles rios ali existentes na região do delta do Parnaíba. Localizar exatamente o local onde ele naufragou, assim, pelos imprecisos documentos históricos, seria inviável. Mas com a capacidade de varrer eletronicamente grandes áreas, seria sim, se houvesse o investimento necessário, e isso só poderia advir de uma indústria turística puljante, capaz de bancar uma história como essa. Mas, de todo caso, é um fato acontecido no nosso Piauí em distante período, e como muitos que nós levantamos na década de 90, nos anos 2000, através de reportagens de jornal e matéria de televisão, e também no rádio com entrevistas, aqui pouca importância se dá no sentido de verdadeiramente desenvolver o nosso turismo. Agora eu vi, outro dia, uma informação de que vão transformar a Batalha do Genipapo num filme. Se for um filme nacional, eu posso acreditar. Se for algo bancado pelo governo do Piauí, será uma produção sofrível, ou pelo, aqui o pessoal do Piauí, que todo mundo só quer colher dinheiro no governo, né? Será uma produção sofrível, como foi a produção do filme do Frank Aguiar, mesmo feita lá em Paulínia, em São Paulo. Foi patrocinada pelo governo do Piauí com a finalidade de atrair pessoas para o Piauí. Uma conversa fiada, a mesma conversa fiada de sempre. Na época eu entrevistei o secretário de comunicação, o senhor Elton Soares, e ele me dizia o seguinte, que foi feito um grande investimento no filme sobre a vida do Zezé de Camargo e Luciano para lançar luz sobre a cidade natal deles e elevar com isso o potencial turístico. Eu perguntei, pois qual é a cidade natal do Zezé de Camargo e Luciano? E nem ele, que defendia isso como argumento para justificar os investimentos no filme do Frank Aguiar, soube me dizer. Portanto, as pessoas, além de não terem assistido, ele teve que abrir as portas dos cinemas, ninguém foi, teve que fazer uma transmissão pela TV Antena 10, meia-noite, um dos baixíssimos índices de audiência da própria... Lamentável, claro, não estou dizendo que não tem valor, estou dizendo que as pessoas precisam dar valor ao que tem no Piauí. Infelizmente, pelos meios como que são produzidos e muita corrupção, muita embromação, é claro que é por isso que muitas pessoas não dão valor. Mas há episódios históricos de fundamental importância, inclusive para o Brasil, e que poderiam resultar em grandes ganhos, tanto no caso dramáticos, produção de filmes, séries, etc., como na própria questão do turismo aqui na região do nosso delta do Parnaíba. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, além da notícia, e um abraço especial para o pessoal da FM Cultura que nos ouve aqui no Ponto de Vista.